12 horas e 35 minutos, segredo do cofre no ar E você tem 10 combinações, se acertar leva 100 reais pra casa pra curtir o feriado com a família Aqui dentro tem 100 reais com oferecimento da madame Tadá Que tem semijóias com garantia infinita Tá aqui ó, fica lá na rua Pará, bem em frente ao Saborami No shopping que tem um container preto Vai lá com a Cris e pede dela Eu quero comprar joias com garantia infinita Que você compra lá na madame Tadá Um beijo minha querida Cris 100 reais pra você gastar no feriado 3307-3950 pra participar do nosso segredo do cofre Liga pra gente, não diga louco, comemore, festeja Véspera de feriado, o pessoal amanhã vai estar em casa E eu vou estar aqui levando notícia pra você Atenção, atenção, quero ver essa animação Alô Alô Olá, tudo bem? Tudo Como é seu nome? Manuel Araújo Manuel Araújo Do São Jorge De 1 a 10 Me diga o número O meu número? É o número 8 Número 8, 25, 12 Será que o Manuel acertou? Não! Manuel não acertou Obrigada pela participação, Manuel que ligou lá do São Jorge Tem mais uma ligação, diretor? Não! Não! Tem certeza? Ninguém na linha querendo participar? Só mais uma? Não! 12 horas e 36 minutos Você que está aí do outro lado ligado aqui no nosso programa da comunidade Olha só, hoje é terça-feira, é dia de Manaus selvagem E hoje o Rodrigo Hidalgo fala pra gente da criação de aves em cativeiro E a gente vê na reportagem, roda pra mim Tem gente que gosta de sair pra observar aves, fotografar, ver com binóculos E existem pessoas que colaboram pra conservação de espécies Nós estamos na casa da Bárbara pra mostrar um pouco mais sobre esse universo de criação De algumas aves Graças a criação em cativeiro, a ararinha azul tem a chance de não ser extinta Vamos ver a criação que ela tem aqui de calopsitas, ringnecks e também uma das aves Que ela mais ama, que são os canários Quem gosta de animal a gente reconhece assim já pelo zelo que tem pelos bichos Olha isso aqui, isso aqui não se explica E esses são a tua paixão, né? Que tu falou Ah, essa é Conta um pouco a história Tem o primeiro de todos aqui? Não Ele tá aqui Tá aqui Quem que é o... Os meus melhores são os ágatas vermelho mosaico Gente, essa animada é uma avião Há muito tempo, né? Eu comecei com o meu amor verdadeiro, que são os canários Eu amo os canários E comecei a criar, começar por eles Acho que todo mundo que cria ave hoje, né? Começou com o canário Quem cria curioca Quem cria bicudo Qualquer outro ave já começou com o canarinho Uma gaiolinha, né? Sim E lembrando que isso aqui não são aves que vieram da natureza Cada passarinho, ele tem uma anilha Cada anilha tem uma cor e numeração As anilhas, conforme a cor, é o ano Ou seja, esse ano foi preto Ano que vem já é verde Certo Entendeu? E assim funciona Pra mim, isso é a minha primeira paixão São aves fáceis de criar De cuidar Mas tem que ter uma atenção rigorosa em cima deles Aí eu falei Amor, por que a gente não cria outras coisas além do canário? Vamos testar, vamos ver Que a gente já sabe Então é a mesma linha de criação Se eu crio canário, então eu posso criar outros animais Então eu comecei a criar os ringnets, né? Que são uma espécie de psittacula Um periquito bem grande Aqui eu tenho um casal de lutino São as coisas mais lindas pra mim É muito lindo E o mais importante é a alimentação Olha só a quantidade de opções que o animal vai ter pra comer aqui Olha só Goiaba, berinjela, beterraba Que eu não gosto de beterraba, mas tem beterraba também Pepino, couve, mamão, manga Tendo uma boa nutrição Tem resultado Primeiro, o bicho fica bonito Segundo, se estão em casal Exatamente Vão ter cria, né? Exatamente E aqui nós temos alguns bebezinhos que a gente falou pra vocês Olha a cara de quem cria quando vê bebê, né? Maravilhosos Aqui estão os papais Calma, tá, meu filho? Calma Só vou mostrar aqui pra eles rapidinho Tá bom? Olha que coisa mais bonita, cara Uma boa alimentação e técnicas de manejo São fundamentais para o sucesso na reprodução de aves Por isso, a ararinha azul vai ter mais uma chance no Brasil A criação em cativeiro é essencial para a conservação de espécies Ele veio de lá indignado, olha Agora é sério, me explica aí, ele vai voltar Deu ré, Ivan Nascimento Bom, o Ivan quer saber o quê? Vou explicar pra todo mundo entender Explica aí Bom, eu tô querendo falar sobre a importância da criação em cativeiro A gente viu semana passada aquela mega apreensão Que foi feita em Manaus, né? Muitos animais apreendidos Sim Inclusive espécies que estão aí nesses aí Que a moça tá criando também Tá falando da operação da Delegacia de Proteção Ambiental Com a doutora Carla Exatamente Tá aí as imagens E aí, a gente quer falar um pouco sobre a diferença O que é criação e o que é maus tratos Isso que a gente tá vendo nas imagens é maus tratos Criação é feita com higiene, com bem-estar animal e com uma boa alimentação Isso é muito importante E por que eu trouxe esse tema à tona? Porque no Brasil estão querendo cortar criação de cães de raça E também criação de algumas espécies de animais Que são pets hoje O que a gente não pode entender, não pode acontecer Porque é uma das coisas que mais movimenta a economia do país Demais, demais mesmo E criar para a cura da depressão Criar os bichinhos para que as pessoas consigam ter uma vida com mais qualidade Uma companhia E criar com cuidado, né? E quem gosta de bicho não cria assim, Márcio Quem gosta de bicho gasta bastante Por isso que movimenta tanto a economia do nosso país E também, olha, se sensibiliza demais com isso Isso foi péssimo Péssimo Eu não tive a chance de ir lá acompanhar essa apreensão De gravar, cobrir as imagens Até porque eu acho que eu não ia ter estômago para isso Estômago para aguentar Ainda mais o Rodrigo que cuida aqui só Bem dos bichos E a gente quer continuar com isso Com uma boa criação Com boas práticas E incentivando sempre quem cuida bem desses animais Obrigada, Rodrigo O Ivan Nascimento acabou de dizer aqui no meu ouvido Dizendo assim Tem gente que não tem condições de conviver com o ser humano Não convive com os animais Tem animal que é muito melhor do que alguns seres humanos Exatamente E lembrando, só para a gente fechar Ararinha azul vai ser reintroduzida no Brasil em 2021 Graças à criação em cativeiro Olha que legal Não existe mais a natureza Nós acabamos com tudo isso na natureza E graças à criação em outros países Olha que vergonha No Brasil não tem, mas em outros países tem Quase 200 indivíduos em cativeiro E vão ser reintroduzidos graças à parceria Agora acaba com o ser humano que está matando a ararinha azul Prende o ser humano que está matando a ararinha azul Obrigada, Rodrigo Valeu, Márcia Cadê Gabe? Tá trabalhando Tá trabalhando? Tá bom Obrigada, Rodrigo Valeu, valeu Sabe por lá Isso Vem cá, Paloma Paloma, agora sim, Paloma Fala das novidades da Três Elefantes Trouxe várias novidades Trouxe a parte da Ruby Rose Trouxe os mousse, sabonete em mousse Eu trouxe aqui as águas termais Tanto com fragrância, sem fragrância Eu trouxe o pó compacto lançamento da Ruby Rose E trouxe aqui essa mega promoção da Ruby Rose Essas paletas de sombras por apenas R$10 R$10,00 todas essas paletas de sombra Esse lançamento perfeito da Ruby Rose Que é o Prime, a prova d'água Isso aqui não corta a cara da gente não, né? Corta não, olha aí, ó Ai, meu Deus Gente, sabe nem brincar, Paloma Que horror Trouxe o Renova agora, viu? Aqui o Serum da Ruby Rose Viu? Que ele já tem Deixa a tua pele mais macia Veludada Vem com elastina já E uma hidratação profunda Eu também trouxe aqui os produtinhos da Pop, viu? As novidades Essa marca que tá agora nova no mercado Mas tá com tudo Eu também trouxe aqui os glitter Eu trouxe o Lip Balm Pra fazer a hidratação dos seus lábios Eu trouxe aqui Quanto é que eu dei esse aqui, Paloma? Apenas R$28,00, Márcia Olha isso, gente Vec tudo Olha isso Tu liga o ventinho Ventinho aqui, ó Resfresca Pra secar a maquiagem não, minha filha Pra eu ir pra externa ali, ó E ó Ainda tem um espelho aqui com um É completo Qual é o valor? Apenas R$28,00 Gente, espetacular esse negócio, gente Adorei isso Paloma, vamos fazer o sorteio O pessoal que tá em casa Bora, vamos Olha, aqui no kit tem shampoo Tem blush Sombra Tem sombra Batom Pó Eu tô derrubando tudo, meu Deus O que é isso aqui, Paloma? Rapidamente Aqui é uma navalha elétrica, viu? É o quê? É uma navalhazinha elétrica Pra você que quer dar aquela rapidez Naquela ajeitadinha da sobrancelha Tirar o busto Tirar o busto Só faz ligar a pita E você já vai fazendo a remoção dos pelinhos Tu vai fazer auditoria, hein? Não diga logo Diga importadora 3 elefantes Do novo conceito em maquiagem Alô? Importadora 3 elefantes O novo conceito em maquiagem Aprovada Aê, aprovadíssima Obrigada Obrigada Obrigada, Paloma Olha, fica com a tradição Ah, tô deixando já pro eu levei Tá aqui, ó Tá na mega promoção de paletas A 3 elefantes Você comprando à vista Você sai com 10% de desconto Na hora do pagamento Tá vendo? Compra 10% de desconto na hora de pagar Exatamente Tá ótimo E pra toda a empresa Vai fazer todas as lojas, né? Vou ver se não joguei Olha, amanhã é feriado Mas eu tô aqui esperando por você Um grande beijo E o agora vai terminando Amanhã a gente tá ligado com você A gente encerra o programa da comunidade Com fotos do WhatsApp Fica ligado Amanhã eu tô aqui com você Tchau, pessoal Tchau E aí E aí E aí E aí Tchau.